Essas chaves abrem o meu sorriso, os meus braços para te abraçar, e lá também tem chuveiro, ventilador, som, computador, uma garrafa de saquê, uma camisa velha para você dormir e paz. Logo no começo dessa pandemia aqui no Brasil, o Magilute criou o Tudo Que Coube no AVHS, um trabalho que chegou para o público de forma muito positiva. E de alguma forma, o Todas as Histórias Possíveis, ele agora aprofunda e verticaliza algumas buscas que a gente tinha tido no outro trabalho. E Todas as Histórias Possíveis é um spin-off do Tudo Que Coube no AVHS, é um trabalho que surge de uma situação que está dentro do trabalho antigo, mas eles não são necessários que a pessoa tenha assistido um para fazer o outro. Em comum, o que elas têm é uma situação, um acidente, que envolve todos esses personagens. Em particular, cada um desses personagens está vivendo na sua vida um momento de um relacionamento. Essa história é contada por um narrador que conduz o público a uma viagem no tempo, dentro de uma máquina do tempo mesmo, que habita a sua cabeça. Essa atemporalidade, ela é comum dentro de todas as histórias possíveis, como também em tudo que coube no AVHS. Foi um traço estilístico que a gente buscou. Não é só usar essa chave. Isso é o reto do caralho da... Então, são três perspectivas de uma mesma ação. São dois performances por história. Nós somos seis pessoas no grupo. Então, a pessoa, nesse experimento, tem a possibilidade de fazer mais de uma vez e ter o conhecimento e a participação de uma outra perspectiva desse mesmo acontecimento. Nós, do Grupo Magilute, a gente gostaria que você encarasse esse primeiro toque no seu telefone como um despertador. Um despertador que te acordou dessa realidade que você viveu até aqui e te apresentou para uma nova dimensão que está começando agora. E essa suspensão da realidade, ela vai durar 30 minutos ou uma vida inteira. Essa ficção, ela acabou de começar. Até mais. Assim como a gente fez no Tudo o que coube numa VHS, Todas as Histórias Possíveis, ele também utiliza as principais redes sociais e mídias sociais que nós estamos mais habituados a utilizar. Então, a gente percorre basicamente o Instagram, o YouTube, o Spotify ou o Deezer e se utiliza também da própria ligação telefônica. Assim começa o dia do homem que deixou as chaves para o seu namorado. Uma forma de convite para que ele entre um pouco mais na sua vida. E existem histórias que podem mudar o mundo. E isso pode ser apenas uma metáfora. Ou não. Mesmo não estando presente fisicamente, através do experimento, a gente consegue fazer uma construção de cena, uma construção poética com o espectador, que às vezes torna-se protagonista, às vezes é um observador. O espectador tem uma relação direta com aquela história e tem quase um tomar partido nas ações. Todos os anos passamos pela data que será a data de nossa morte. Mas não sabemos que dia será esse. No entanto, quando esse dia chegar, você acha que você fez tudo o que você queria fazer? Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto